Saudamos a todos os nossos telespectadores e telespectadoras com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer, mais uma vez, refletir a Palavra de Deus e levá-la até você. Vamos, desta feita, ler a Palavra de Deus para desenvolvermos o seguinte tema. Jesus não nasceu da vontade humana. Vamos ler o texto que está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 e o versículo 1. Leiamos, então, a Palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Temos lido a Palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 e o versículo 1. Primeiro, o tema, como já mencionamos, é o seguinte, Jesus não nasceu da vontade humana. O texto que lemos diz que quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se alguém ainda não creu que Jesus é o salvador ungido, o ungido de Deus para resgatar todos os descendentes de Adão do pecado, este, na realidade, não é nascido de Deus. Mas a vontade de Deus, o Criador, é que todos os homens, e quando mencionamos a palavra homens, estamos nos referindo aos seres humanos de ambos os sexos. A vontade do Senhor é que todos possam vir a ser filhos dele. Neste texto, nós encontramos também que todos os que amam ao Pai, amam ao Filho. É como diz o sagrado texto, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem gerou Cristo? Deus, Jesus foi gerado por Deus, o Pai. E todo aquele que ama, Deus, evidentemente, ama Jesus, que é nascido dele. Jesus não foi gerado por vontade humana. Ora, o que que se pode compreender por vontade humana? Aquilo que está designado à execução pelo homem, ou aquilo que o homem pode proporcionar. Isto é vindo da vontade do homem, do ser humano. O ser humano não poderia fazer nada se a ele não fosse confiado ou delegado fazer. E Jesus não foi gerado por José. Muito embora José tenha sido desposado com Maria, ou tenha assumido um compromisso com Maria, aquela jovem santa, lá da Palestina, principalmente da cidade de Belém, ele assumirá o compromisso com aquela jovem, mas não a havia tomado por mulher. Portanto, o nascimento de Jesus não foi por causa de José. O José não teve nenhuma ação que pudesse trazer Jesus à terra. Jesus nasceu pelo Pai, por Deus. E nós encontramos no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 1 e o versículo 18, o seguinte, Então, José, muito embora como homem, tivesse a capacidade de carregar em si o gene gerador, ele não teve relação sexual com Maria, ele não a conheceu, mesmo estando comprometido com ela, mesmo talvez, quem sabe, tendo casado com Maria, mas ainda não havia se ajuntado. Isto é muito comum. No Brasil, mesmo, nas décadas, até as décadas de 60, o casal, casava os dois jovens, que se enamoravam, se apaixonavam, se casavam, mas eles ficavam na casa dos pais, a moça na casa dos pais dela, e o rapaz nas casas, na casa dos pais dele. E depois de algum tempo, quando casavam no religioso, é que iam morar juntos. Então, não é forma de se ignorar, ou não é maneira de se ignorar, que José e Maria, mesmo havendo sido casado, tinha uma determinação de que não poderia se juntar antes de acontecer um tempo previsto, ou quem sabe um casamento religioso. não sabemos, mas sabemos que José não conheceu Maria, e Maria achou-se grávida. Então, diz o texto que lemos que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim, Maria estava desposada com José, mas não haviam se juntado e ela achou-se concebida do Espírito Santo. Ela foi concebida do Espírito Santo. Ela não concebeu pela união de José com ela, não, ou dela com José. Ela foi, ela achou-se concebida, ela se achou grávida por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Muitos zombam disto, porque não conhecem a Deus, nem nasceram de Deus. Mas aqueles que já têm Jesus na vida, nasceram de Deus, porque creram em Jesus. E para eles não há nada errado aí. Não há nada que comprometa a indonidade de José de Maria, nem a santidade deles. Porque quem gerou em Maria foi o Espírito Santo. Então, Jesus concebeu, ou Jesus foi concebido, quero dizer, queremos dizer, pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus Pai e Criador gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. No evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 1, do versículo 28 ao 33, está escrito. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que maravilhosa saudação. O anjo do Senhor, ele entrou onde Maria estava, e ele a saudou com uma saudação maravilhosa. Ele disse, salve. Salve quer dizer uma saudação de cortesia. Ele saudou Maria com cortesia, com amabilidade. Que gloriosa saudação foi a saudação que o anjo fez a Maria. E ele disse, bendita és tu entre as mulheres. Por que Maria foi bendita? Por que Maria recebeu aquele elogio de bendita és tu entre as mulheres? Porque ela foi escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador. Mas ela foi escolhida simplesmente por ser uma jovem, uma virgem. Não, ela foi escolhida por ser santa. O que é ser santo? Santo é ser separado do pecado. Separado das coisas do pecado e retraído para as coisas da carne. Bendito seja o nome do Senhor. Neste texto sagrado mencionado de Lucas capítulo 1 o versículo 29 diz e vendo ela, quer dizer, Maria vendo turbou-se muito como aquelas palavras. Ela turbou-se. Ela de certa forma pode-se dizer que perturbou-se com aquela saudação. De que maneira? Olha, como é que eu estou sendo elogiado assim? Eu não mereço? Isto é característica daqueles que são nascidos de Deus. São humildes. Muito embora o próprio Senhor esteja dizendo reconhecendo as suas qualidades reconhecendo as suas qualidades eles dizem não, Senhor eu não eu sou simples isso é característica é uma humildade lá do interior então ela viu ela turbou-se com as palavras que o anjo lhe disse e considerava que saudação seria esta ela não era merecedora segundo o seu pensamento e porque estava recebendo esta saudação então como ela turbou-se o anjo disse para ela no versículo 30 não temas porque achaste graça achaste graça diante de Deus tu foste favorecida Maria diante de Deus tu foste escolhida para ser a mãe do Salvador tu foste escolhida porque és santa e a graça do Criador veio sobre ti então o anjo continuou falando com Maria não temas achaste graça e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz um filho e por-lheás o nome de Jesus o nome de Jesus Jesus significa salvador o anjo falou bem claro para Maria não se turbe não se perturbe porque do teu ventre nascerá um filho que tu irás chamá-lo de Jesus ele é o salvador ele nasceu nascerá para salvar a humanidade e continuou dizendo para ela este será grande e será chamado filho do altíssimo não será chamado filho de José concernente a geração ele será chamado filho do altíssimo foi o altíssimo que o gerou foi o criador o Deus todo poderoso que o gerou e não José não foi por vontade da carne não foi por vontade do sangue mas o senhor e mais uma promessa o anjo fez o anjo fez a Maria uma promessa e o senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai todos nós sabemos quem foi Davi Davi foi o segundo rei de Israel o homem segundo o coração de Deus o homem que estava sempre disposto a se humilhar na presença de Deus a quando percebia que havia pecado pedi perdão ele pedia perdão quando percebia que havia pecado ele pedia perdão ao senhor contrito de coração humilde por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus porque Deus ama aqueles que se arrepende dos seus pecados e os arrependidos dos pecados logo são tornados filhos de Deus são nascidos de Deus e o anjo continuou falando para Maria dizendo olha esse menino reinará no versículo 33 reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim ele reinará eternamente na casa de Jacó quem é Jacó Jacó é o filho de Isaac que o qual teve o nome mudado para Israel e Israel recebeu o privilégio do criador de ser o pai da nação israelita então de Israel Jacó que foi transformado ou mudado de nome para Israel foi pai de 12 filhos e uma filha os seus seus filhos geraram a nação de Israel então e a nação da nação de Israel evidentemente veio a tribo de Judá e de Judá nasceu em Judá nasceu Davi e Davi reinou Israel reinou 40 anos 7 em Judá e 33 em todo Israel perfazendo o total de 40 anos de governo ele foi o segundo o segundo rei de Israel e o anjo aqui disse para Maria olha ele vai reinar eternamente ele vai reinar eternamente e vai assumir o trono de Davi seu pai porque Jesus é descendente de Davi que maravilhoso foi o anjo que falou para Maria mas quando será isso evidentemente acontecerá acontecerá de Jesus reinar eternamente após o arrebatamento da igreja após as bodas do cordeiro que será na glória após a vinda da nova Jerusalém que descerá sobre a terra e ser estabelecido o milênio Jesus Jesus já reinará mil anos e depois reinará eternamente no trono eterno não vamos entrar em detalhes aí porque é somente uma reflexão da palavra de Deus que estamos mencionando mas o objetivo do nascimento de Jesus Jesus teve um objetivo para nascer na terra foi comemorado alguns dias atrás o nascimento de Jesus houve folguedos fanfarras houve várias atrações aqueles que ainda não nasceram de Deus fizeram a festa mesmo assim sem compreender bem o motivo dos seus festejos mas mencionaram muito Jesus o nascimento dele e mencionando o nascimento de Jesus eles puderam festejar mas que na realidade os festejos podem ser como forem mas se aqueles que festejam ainda não conheceram Jesus não nasceram de Deus é necessário para que se festeje autenticamente que aqueles que assim fazem tenham se decidido para o Senhor Jesus para serví-lo amá-lo e adorá-lo e assim se tornarem filhos de Deus só aquele que nasceu de Deus e não nasceu de vontade da vontade do homem pode realmente conceder conceder vida eterna e conceder que todos aqueles que creem nele sejam tornados filhos de Deus outro não poderá fazer isto porque todos os homens nasceram da vontade do homem da vontade do sangue da vontade da carne mas o Senhor Jesus nasceu do Espírito Santo Maria teve Jesus Maria deu a luz a Jesus o anjo evidentemente disse a José quando este viu Maria grávida e aí tensionou fugir ele pensava em fugir porque aquela sua querida aquela que ele amava aquela a quem ele havia se comprometido em ser esposo estava grávida e não era dele e ele tinha consciência disso então como ele era justo e não queria infamar ele tensionou fugir mas o anjo do Senhor falou com ele olha o temas tomar Maria por tua esposa porque o que nela está gerado é do Espírito Santo glória seja dada ao nome do Senhor o Senhor é aquele que é poderoso para fazer estas coisas maravilhosas e gerar um menino no ventre de uma virgem só o Senhor poderia fazer isso mas porque o Salvador não sairia da vontade do homem do generador que está no homem foi colocado pelo Criador porque não porque todos os homens pecaram todos os homens estão como destituídos da glória de Deus como dizem as sagradas escrituras nenhum homem poderia por mais justo que fosse morrer pelos homens para que estes em pecados pudessem receber o perdão deles dos pecados e pudessem ser nascidos de Deus ou seja se tornarem filhos de Deus só Jesus pode e pode fazer isto porque ele nasceu do Espírito Santo o Criador o gerou pelo Espírito Santo ele sim ele pode tornar aquele mais vil pecador a mais vil pecadora em Santo e Santa em filhos de Deus filhos de Deus só Jesus pode fazer isto medite nisto foi interessante você ter comemorado o Natal mas mais interessante foi a comemoração daqueles que já nasceram de Deus que já podem testemunhar de fato que são filhos de Deus porque podem testemunhar de fato e você ainda não porque eles se arrependeram dos pecados creram em Jesus e permanecem fiéis aos ensinamentos de Jesus conforme o seu Santo Evangelho conforme a sua Santa Palavra é por isso por isso que a comemoração destes chegam a Deus e as suas não chegaram claro que chegaram Deus é misericordioso também recebe os seus elogios mas com mais autenticidade no próximo ano não esqueça de comemorar tendo hoje se decidido para servir a Jesus e terem se tornado filho e filha de Deus estamos chegando ao término do reflexão bíblica de hoje e esboçamos a nossa alegria em poder termos falado a palavra de Deus para você vamos orar por você você que se decidiu agora para Jesus porque você pode se decidir agora mesmo no recinto onde você está se decidir para Jesus entregar a ele a sua vida vamos orar por você que já se decidiu que se decidiu agora e vamos orar também por você e por você também que já se decidiu para Jesus e já o serve há um bom tempo comemorando sempre o nascimento de Jesus que o Senhor possa curar o seu corpo enfermo sarar o seu corpo e solucionar todos os seus problemas nós antes de orarmos queremos convidar você a comparecer a Assembleia de Deus a Avenida Cruz Cabugá número 29 Santo Amaro Recife Pernambuco você será bem recebido o pastor Ailton José Alves nosso querido presidente se não estiver lá no momento mas você será recebido por aqueles que assessoram ao pastor oremos ao Senhor Senhor nosso Deus eterno Pai Pai de eterna misericórdia e bondade tenha misericórdia daqueles que se decidiram para ti conserva-os na tua presença e abençoa aqueles que estão enfermos e que desejam que solucione os seus problemas nós te rogamos em nome de Jesus amém 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 Legenda por Sônia Ruberti